Fala pessoal, beleza? Bom galera, nesse vídeo de hoje vamos fazer aquela mega atualização, saiu muita atualização de muitos aplicativos, fica comigo até o final do vídeo para você ver qual foi a mudança para não cometer erro. Lembrando que da versão da ROM Global, MIUI 14 ou 13, Android 12 ou 13, tá? Os links vão estar lá no nosso canal do Telegram e o convite vai estar na descrição, quem puder se tornar membro a partir de R$ 1,99 ajuda demais o nosso canal. São esses aplicativos que saiu a atualização pessoal, então vamos começar para o nosso gravador de áudio, esse aqui é o gravador de áudio, não é o gravador de tela, vamos atualizar ele, está na versão 3.3.10.9, 19.4 MB, é esse aplicativinho aqui, eu andei pesquisando e só foi mente correção de bug, tá? Então você pode atualizar ele tranquilamente, tudo dele vai estar funcionando perfeitamente. Vamos para o próximo aqui, é a nossa lojinha de tema, vamos ver como é que ele está na versão 2.1.1, 2.2.1.8 Global 39.3 MB, galera, é isso aí. E a nossa lojinha aqui, principalmente no nosso Poco F4 GT, eu senti ela mais fluida e vi algumas coisas diferentes, né? Alguns aplicativos um pouquinho diferentes, não sei se foi alguma atualização que teve recentemente que eu não abri, mas eu vi algumas coisinhas diferentes, comenta aí embaixo se tem alguma coisa que não tinha no seu, quem já tem mais costume de entrar e verificar, tá? Uma coisa que não tinha antes, né? Pelo menos no meu não tinha, não sei se abriu novo aqui agora, é esse som de boot, tá? É... não sei realmente, no meu parecia antigamente que não tinha, mas dá uma olhadinha aí no seu, para ver se tinha, tá? E aí você confirma para mim se já tinha todas as opções aqui do nosso telefone. O próximo é o update, né? Há próximas atualizações, muito importante, a gente está sempre atualizando, versão 8.1.3, 15 MB apenas, né? É o nosso aplicativo de atualizações. O próximo é o telefone, olha só o telefone aqui do Android, vai funcionar no Xiaomi, Redmi e pouco, tá galera? Todos os aplicativos, versão 106.0.53475879, 60.5 MB, é o nosso telefone, tá? Então aí, está tudo certinho, pesquisei também sobre ele e só melhorou a estabilidade, correção de alguns bugs que ficavam reiniciando o aplicativo. O próximo é o transmitir, tá? Transmitir vai estar o aplicativinho na parte superior de cima, vou mostrar para vocês, 14.4.0.1.8 com esse monte de número de letras, 37.2 MB, é esse aplicativo aqui em cima, vamos dar uma olhadinha nele para vocês, que é o transmitir. Aí ele vai estar na mesma rede Wi-Fi e você vai conseguir conectar na sua televisão. Pesquisa também que eu fiz, ele só corrigiu bugs e aumentou ali o processo de velocidade para achar o seu dispositivo na mesma rede, só foi isso mesmo. O próximo aqui é o player de vídeo, é o Mi Video, né? Não sei se vocês usam ele. Versão 20223051800, 67.4 MB é o aplicativo de vídeo, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que o leitor de vídeo dele, vamos aqui na nossa galeria, vou colocar um vídeo para vocês, quer ver? Esse vídeo aqui do LoL, não sei se vocês viram, mas, deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar, ele já teve algumas mudanças aqui na barrinha, olha a barrinha lateral para vocês, olha só como é que definiu o ponto de início, tá vendo? Você pode aumentar, diminuir, dar um zoom. Bem legalzinho, não sei se vocês tinham reparado que já tinha atualizado aqui o nosso leitor de vídeo em umas versões anteriores. O próximo é o sistema de segurança, muito provavelmente um dos aplicativos mais importantes do nosso aparelho, já expliquei em vários vídeos como a gente tem que manter nosso celular seguro, tudo que está vermelhinho aqui é bom a gente fazer para orientar, está funcionando todas as opções do aplicativo, nada foi retirado, está funcionando tudo normal, inclusive a barra lateral, é importante você verificar tudo aqui, está vendo que está vermelhinho, e tomar muito cuidado na hora de fazer a limpeza, não apagar algum APK importante para você. O próximo é o bloco de notas, atualizou também ele, correções de bugs, tá? Somente isso, vamos ver a versão dele que está, 5.9.7, 70.2 megabytes, ele continua da mesma forma funcional, bem bonitão aqui, sincronização com a xCloud, bem legal, e o Super Wallpapers que tem alguns telefones a partir, se eu não me engano, no Snapdragon 865, 870, eu acho que já tem esses mil wallpapers, né? Que está ali na nossa loja também, aqui quando a gente vai no nosso wallpaper, vai no bonequinho ali, plano de fundo, e ele vai estar super plano de fundo, nem todos estão, tá? Nem todos estão funcionando, a maioria está funcionando normalmente, se for acima do 870, um pouco F4 GT já tem, tá bom? Bom, galera, o vídeo de atualizações foi esse, não esquece de entrar lá no canal do Telegram, baixar os aplicativos, dar uma força para o canal, tamo junto, um abraço, fica com Deus e valeu!